Música Os avanços obtidos, principalmente em duas áreas da medicina, primeiramente na medicina reprodutiva e também na área cirúrgica, hoje nós podemos proporcionar às mulheres em tratamento de câncer, estratégicas de tratamento com a preservação da sua fertilidade. Os avanços, especialmente na área da reprodução humana, proporcionam que através de punções do ovário, nós podemos coletar óvulos e congelar esses óvulos. Podemos também usar esses óvulos antes da congelação para fertilizar e aí produzir o embrião e congelar esse embrião. Isso proporcionou para que a medicina possa instituir os tratamentos, seja através de uma quimioterapia, através de uma radioterapia ou mesmo um tratamento cirúrgico e preservar a geração da fertilidade dessas pacientes. Portanto, juntando essas duas possibilidades, seja o congelamento de óvulos ou mesmo o congelamento de embriões, nós podemos proporcionar a essas mulheres a possibilidade de conceber após tratamento do câncer ginecológico, em especial o câncer de colo de útero. Um outro avanço também verificado na área da cirurgia ginecológica, proporcionou realizar cirurgias até então impensadas, mais conservadoras, com preservação de órgãos e com estratégia em especial nos estágios iniciais da doença. Portanto, o diagnóstico precoce do câncer ginecológico, aliado à melhoria nas técnicas da fertilização in vitro, da reprodução humana pelo congelamento de óvulos ou embrião e a melhoria nas técnicas das cirurgias minimamente invasivas e também nas técnicas mais conservadoras, proporcionou para que o tratamento do câncer ginecológico possa ser feito de forma mais humanizada e com mais interesse a preservar a fertilidade das pacientes, em especial nos estágios iniciais, ou seja, nos estágios considerados o estágio 1 em que as estratégicas não há a necessidade de ser radical, preservando determinadas partes dos órgãos femininos, ou mesmo quando isso fizer necessário, conservando e guardando os embriões, guardando os órgãos e usando posteriormente após o término do tratamento a essas pacientes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL